Alô amigos, estou aqui gravando mais esse vídeo aqui, falar aqui dessa mineradora que é a Home Miner, veio do Japas aí. Bom, ela te dá 1000 DOGE para você começar a mineração e o Outdraw dela é 200 DOGE, é bem simples, aqui quando você for querer minera script também, pode ver né, GHS, aí que tu pode ver aqui quando você for, deixa eu ver aqui, traduzir, compra o poder aqui ó, é bem simples, olha aí gente que sai um pouco, tá aqui ó, primeiro vamos fazer aqui né, o login, passa hoje, confirma a senha, e-mail, é bem fácil de fazer aqui o login dela, aí entrou, entrou na conta, você vai querer comprar né, deixa eu mostrar aqui né, isso aqui mesmo, comprar poder aqui, aí que você faz aqui ó, vai ficar os teus 1000 DOGE, tu vai ganhar 1000 DOGE né, aí você vai entrar aqui, vai colocar aqui né, o valor aí de 1000 DOGE, ó, bota aqui 1000 DOGE, bota aqui 1000 DOGE, chatinho botar isso aí, bota pagar com balance, tá, e você pode depositar também, aí tu bota com balance, aí já vai cair aqui, aí é só você vir lá, botar, e botar pra bilheirar, aperta aqui, aí eu te draw dela aqui ó, deixa eu mostrar ó, mínimo tá vendo, a gente draw 202, deixa eu ler direitinho né, pra saber o que se trata, bom, fiz agora né, o, opa, que barulho, bom, fiz esse cadastro agora, barulho estranho, fiz esse cadastro agora, 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 gostei, bem rapidinho, vamos ver se, se é isso mesmo, de repente eu vou botar aqui 52, só pra ver, só pra ver né, botar 50, aí quem sabe ele já libera logo, o biscoinho, né, é isso aí pessoal, agradeço, não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Fui! E aí